Olá meus amigos e minhas amigas do canal Bozão A receita do dia é omelete com carne de sol Preparamos aqui, torramos a carne E em seguida vamos passar no liquidificador Eu estou colocando no liquidificador a carne de sol Vou passar com uma passadinha Saco de dente, assim, não tem passada Saco de dente, assim, não tem passada Fala Fala Colocamos a cebola vermelha com a cebola vermelha. Assim devemos fazer frontagem. Frontagem. Continuando vamos botar 3 claras de ovo. Colocamos a cebola vermelha, que é uma panela de fogo e a arroz da canela. Agora vamos rar o verde. Está a farinha, que bradela bradela. Coloque uma colher de chá de sal. Coloque uma colher de chá de sal na sua experimentadazinha, porque às vezes pode ficar um pouco de teste de cristal. Tá bom, acabou de ser. Coloque uma colher de chá de sal. Coloque um ovo batido. Coloque um recheio. Coloque uma colher de chá de sal. Coloque um ovo com o restante do ovo. Coloque um ovo. Coloque um ovo de chá. Coloque um pouco de chá. Coloque um ovo. É bom afastar um pouco a frigideira para as viradas, é para quando na hora da virada não quebrar. Fico sempre virando ela assim. Agora vamos virar. Deixa tampa um pouco mais. Ficamos. Vou botar um pouquinho aqui Pronto, agora vamos ver se ficou bom Vou botar aqui, vou botar aqui Essa aqui é a nossa omelete recheada com carne de sol e para meus amigos eu peço que inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho que isso nos ajuda muito e muito obrigado e até a próxima receita. Obrigado.